Ontem os vereadores da Câmara abriram uma comissão para apurar a real situação do transporte coletivo na cidade. Eu converso com a Mariana Peruzzi, que tem as informações, o que os vereadores vão investigar aí, qual é a demanda, o que é que está acontecendo. Parece que tem usuário reclamando ali do transporte. Já falei no começo do Brasil Urgente, que é um transporte ali em caráter emergencial até a prefeitura organizar as coisas aí, depois que a Prudente Urbano praticamente abandonou a cidade. Vamos aos detalhes então, Mário, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Tem gente reclamando sim, tem gente reclamando bastante e faz tempo porque esse problema do transporte urbano em Presidente Prudente é uma novela que não começou hoje não, começou desde o ano passado aí. Foi criada ontem uma comissão especial de investigação relacionada ao transporte urbano pelos vereadores por conta de reclamações que eles têm recebido por meio de vídeos, imagens, áudios enviadas pelas pessoas que estão usando o transporte coletivo. Atualmente o transporte coletivo de Prudente é operado em contrato emergencial pela empresa de sistema de ônibus urbano Açô. O relatório dessa comissão especial de investigação, ele deve ser apresentado em plenário no prazo de 90 dias para se chegar a uma conclusão, todas as partes deverão ser ouvidas. Para quem não é de Prudente, para quem não sabe o que está acontecendo faz tempo, até o fim do ano passado, quem administrava o transporte coletivo em Prudente era a empresa Prudente Urbano. Mas houve um rompimento de contrato que o transporte só funcionava então aí por meio de intervenção municipal e o município que estava ajudando, fazendo com que esse transporte urbano funcionasse, mas não vinha funcionando muito bem desde então. Depois foi feito um novo processo para escolher a nova empresa para a prestação dos serviços e feito o contrato entre a Prefeitura então e a atual empresa que atua, a Açô. A Açô, ela passou a atuar em dezembro de 2021. Num primeiro momento, Fabiano, a Açô funcionou em sistema de catraca livre, então o pessoal não precisava pagar, isso durou mais ou menos umas duas semanas. Depois, a cobrança, ela só podia ser feita em dinheiro e aí que começaram os transtornos, porque as pessoas que tinham aquele passe, que o pessoal vai lá e enche no começo do mês, elas não podiam usar mais o passe. A população tem se mostrado bastante insatisfeita desde então. Além dessa questão dos passes, eles falam que não tem quantidade adequada de veículos circulando na cidade, principalmente nos horários de pico, que as janelas não abrem, que o ar-condicionado não funciona. E além disso, como eu falei, o problema relacionado ao crédito nos cartões, ele continua. O pessoal que colocou aí, muita gente perdeu os valores colocados nesses cartões e não conseguem recuperar. Então, quem colocou 100, 200 reais, quando essa empresa começou a atuar, na antiga empresa por dente urbano ainda, não está conseguindo usar esse valor, não conseguiu usar, perdeu, precisou gastar, investir de novo. A gente sabe que a tarifa é cara, que não é barato, fica salgado e pesado para o bolso da população, que além de tudo está passando por vários outros transtornos e não consegue utilizar o transporte coletivo com o mínimo de conforto. Fabiano? Pois é, a gente espera então que essa comissão dê resultado, que a prefeitura se mobilize, empenhe esforços aí para tentar melhorar. Se o usuário está reclamando, é porque não está legal. Então, a prefeitura tem que ouvir a demanda aí e melhorar a qualidade no transporte. A gente vai continuar acompanhando. Valeu, Mário. Obrigado.